E aí 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 Ó, deixa eu falar Todo mundo falou que tu vinha na carreta Todo mundo Na rodagem sempre Ah moleque, quantos km da altura? 800 km Se liga rapaziada Que que é isso jovem? Esses meninos não prestam não E exterço o bagulho né cachorro Passar mal hein Juninho Jovens não param né Esses jovens não param Figozão rodando na fixa Daquele jeito né Chora boy Chora boy Que o bagulho roda dessa altura mesmo Na fixa tá Você conhece já Eu fui lá na concept Que que é isso E rodou viu Eu vejo ele dando alto colete Não vejo de guinche não Rodou tem que encostar filho Ter disposição viu né Pra qualquer um não Às vezes a gente fala assim O cara pode até pensar alguma coisa Mas só quem Quem já andou num carro Dessa altura aí Sabe que quer catar uma pista com um carro desse aí Pode pode ser a melhor pista que tiver Pode ser tapete Mas do jeito que tá aqui Um desliguezinho pega Comforto você pode ter certeza que é 100% Porém o bagulho tá encostado no chão Pega velho não tem jeito É física né É da física É ué E montou lá? Montou? O que? Montou o carrão? Tá ficando Tá andando Tá andando Tá andando É Space Vocês vão acompanhar lá no Allocars Vai vir Vai vir Tá chegando agora Vai tá lá na stand nossa amanhã lá Demorou Eu tô ansioso pra chegar lá amanhã Vai ser topa muito É nóis Que isso menino ó E aí rapaz beleza? E aí querido tudo bem? Prazer com o Celan Tudo bem? Oi tudo bem? Prazer beleza? Prazer com o Celan Que isso é envelope? Tudo bem? Não te conheço Eu nem Envelope esse negócio Você gostou? Ficou bom? Caiu bem em mim? Caiu Caiu? A água né mano? E aí galera? É nóis Isso daqui é irmãozão Feliz cara É muito bom compartilhar momentos como esse Muito bom A gente ia ser o cara Tamo junto galera Que linda Você não viu? Maravilhosa Olha isso É mesmo Adriano? O bagulho é isso? Sobe Olha isso gente Tá zoando que é pintura? Putz é mesmo cara? É pintura mesmo velho É pintura mesmo velho Oi Oi Que isso joga? Eu vou mal viu moleque? Ah! Chegamos aqui na X Você é louco Cachorro Só risada gente Humildade Pessoas boas Um monte de carro lindo E é isso que a gente faz Isso aí Seja bem vindo Muito obrigado Tamo junto Portas são abertas pra você Virei Sempre que puder Aétis suspensões Aétis suspensões Tamo junto Tchau Tchau